Oi pessoal, meu nome é Tati Ratacasso e vamos gente, vamos se arrumar para o bof, o mozão, tá bom? Vou aqui mostrar uma maquiagem que eu super faço e geralmente vocês sempre me perguntam Que maquiagem é essa que você fez e tal? Que é uma das minhas maquiagens mais fáceis de fazer, maquiagem fácil é comigo mesmo Então vamos aqui a esse vídeo, se arrume comigo para o mozão Bom gente, primeiro eu vou tirar essa juba daqui porque eu me cago inteira, né? Fazendo melo no meu cabelo inteiro, então eu achei essa toquinha, gente, lá numa lojinha da China Perfeita, então aí eu fico que nem uma retardada, parece, não é? Eu pareço, mas tem umas mais bonitinhas, sério, tem umas que tem uma orelha menorzinha e tal Mas a famosa goticinha, pra gente dar uma hidratadazinha na pele Quanto mais hidratada tá a sua pele, ela vai absorver, é isso aqui, né? Então eu tenho passado bastante sempre antes da minha maquiagem Principalmente aonde eu vou escrever, ó Você sempre pergunta o que acontece com o piercing nessas horas Tcharam! Então não tasca aí a base assim que você passar, tá gente? Espera a pele absorver bastante esse produto, né? Pra você passar a base Senão não vai deitar de nada você passar ele, pra falar a verdade Pronto, gente, agora eu vou começar passando a sobrancelha Aqui tirando essas olheiras, né? Porque a primeira coisa que eu faço é fazer isso mesmo Porque a gente vai começar a primeira sombra Eu não tinha mania de fazer a primeira sombra, gente Mas pra você, igual a mim, que não entende de maquiagem É melhor a gente começar pela sombra Porque se der uma cagada, a gente não fez aquela pele trabalhada, bonitinha, entendeu? O que que aconteceu? Eu fazia a sombra e tirava ela Por algum motivo eu errava alguma coisa Tinha que tirar e ficava sem base aqui, com base aqui Quando eu começo pela sombra, eu não tenho muito medo de errar Não tenho muito medo de tirar de novo e fazer de novo Porque eu não tô com aquela caparada toda pronta, sabe? Então, também fico com mais paciência pra fazer Se você é igual a mim, minha cara, começa pela sombra Vou passar a base aqui, nessa parte toda da... Vou passar em cima da sobrancelha também, gente Porque eu sou dessas Porque eu não vou fazer sobrancelha agora Agora, entramos na parte difícil Eu vou usar esta paleta aqui da Katarina Hill Vou usar esse tomzinho aqui, alaranjado, tá vendo? É um laranja meio suave Vou dar uma batizinha aqui, básica, né? Pra também não ter cheio de excesso Bom, gente, segurando o pincelzinho aqui, ó Aqui, tá? Pra não forçar E vambora Só em cima da pálpebra móvel, gente Bem suave Agora, aquilo que a gente tem que aprender é o seguinte A sombra que eu vou aplicar aqui não é pra esfumar É só pra aplicar Eu poderia começar usando esta aqui também Porque ela ficou bem clara Mas eu vou querer usar essa outra aqui, ó Pra botar uma outra por cima Que é a que eu uso na minha sobrancelha Gente, esse tom aqui é pra tudo, tá? Não importa qual idade você tem É quanto que você vai fazer Esse tom aqui é pra tudo Não importa aquele tipo de maquiagem você vai fazer Todo mundo usa tipo isso Vai parecer meio cagada às vezes Mas calma que melhora Calma que melhora Vai melhorar, tá, gente? Vai melhorar Depois desse tom eu vou usar Vou usar este tom aqui da Ruby Kisses Bem, cara, ele é bem chamativo, tá vendo? E eu gosto dele como, como é que ele fica aqui Ele fica bem forte E em cima dele Porque eu coloco aquela base escura Porque senão ele fica muito claro, gente Então aí dá pra nitidamente ver uma diferença assim Fica muito clarinho E eu não gosto de sombra muito clara Aquele mesmo pincel Na verdade eu vou pegar o primeiro branco do meu bolotão Cadê o meu bolotão? Gente, eu tenho este pincel aqui pra esfumar Por quê? Porque eu não sei esfumar direito Então esfumar com esse aqui é mais difícil Eu já faço com ele Mas ele nunca fica tão bem esfumado Então ou eu começo com esse Eu vou pra esse, né? Esses pequenininhos Ou eu vou pra esse, pra esse Ou esse, pra esse Eu vou começar a fazer com esse Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando E esfumar, gente É só na borda Não é pra tocar aqui Porque senão ele fica tudo, tudo esfumado Tudo bem fraquinho, sabe? Então não vai dar certo Que fica muito forte aqui Aí eu pego esse bolotão E literalmente eu vou esfumando ele Fica bem mais, sei lá Acabando fica melhor Eu não sei, gente Eu gosto assim Vamos para a pele Vamos para a pele Agora vai Ui, ui Quase que caiu a base ali Tudo bem, amiga? Tudo bem E vamos pro corretivo Eu estou usando muito esse corretivo Esse corretivo líquido, né? Da Vult É o que eu mostro mais gosto E tô em fase de transição Pra trocar Porque, gente Só quem tem olheira sabe Quanto um corretivo é importante Nas nossas vidas E como a gente gosta de um E o que fica bem pra sempre, né? Porque a gente tem, né? Tem corretivo que não funciona Muito bem com a gente Vamos lá Minha esponjinha que tá Em petição de miséria Em estado de petição de miséria Mas vambora Agora Olha isso aqui, Jesus Eu vou pra sobrancelha Minhas caras Voltando pra aquele mesmo tom Daquilo de cibernice Que eu vou usar esse e esse Pra fazer a sobrancelha Porque, como eu falei já Às vezes o meu cabelo tá muito desbotado Eu uso mais o marrom Quando ele tá mais com cor Eu deixo ele mais nessa corzinha Parecia que tava saindo tudo certo Nesse espelho aqui Mas não tá saindo certo Eu pego e jogo daqui pra cá Porque tem produto aqui Eu faço assim, ó Produto aqui Vou pegar aqui, gente Bastante pó Vou botar aqui embaixo E eu ponho já até com essa esponjinha Porque É... Olheiras Olha, você já dá uma iluminada Nessa área aqui, né? Aproveita e já dá uma iluminada A cremosos, né? Que fala, né? É um contorno cremoso Mas o contorno escurinho A gente vai usar Qual que a gente vai usar? Vou usar esse tom aqui Que deu certo, né, gente? Eu acho que ficou muito amarelado isso aqui Botei todos já Misturei todos agora Hummm Aí a gente vai Ai, Jesus Tô muito blogueira Tô muito blogueira Tô muito blogueira Agora eu vou pegar Um pincel aqui, né? Pra esfumar E a gente Espuma a porra toda Gata Gata Vambora Pincelzinho Pra passar aqui, ó Aí você escolhe Qual a melhor cor Que você quer colocar Eu sempre prefiro Colocar a cor mais escura Aqui embaixo Que eu acho que fica mais bonito Com Esse pincelzinho, ó Ele é todo coisinha Eu vou usar Na verdade Primeiro eu vou usar Um bronzer Que eu acho que fica bonito aqui Este blushzinho Da Bambiline Com o meu pincel Mas eu dou uma Leve, né? Esfregada aqui Eu faço bastante Coloco aqui Pra sair um pouco, ó Iluminador Que pra mim É o melhor iluminador da vida Debalme, gente E eu uso Essa cor aqui Que é bem É a mais clara que tem Não pego rosa Não pego de nenhuma cor Só pego essa E sensacional Vamos lá Vou usar agora Máscara de cílios Da Kiko Que é muito, muito, muito boa Você deve estar se perguntando Marata Se essa boca aqui Né? De Pequenininha, né? Tem gente fazendo preenchimento labial Que não precisa E eu tô aqui, ó Necessitando injetar Alguma coisa aqui Vou usar este batomzinho Mate da Vult Que é Cor 02 Acho que é só isso Que vocês precisam saber Cor 02 Cílios grudados Depois que você passa Tem que esperar secar E tal Eu não sei se tá muito seco ainda Ainda não tanto Mas já dá pra fazer Que é pegar esse pincelzinho aqui, ó Pra soltar os cílios, né? Deixar eles um pouco mais Soltos Porque eles ficam grudando Tá vendo, ó? Bom, gente Resolvi fazer uma babyliss Bem de leve Que esse cabelo solto Aminguado Eu já tô acostumada A ver ele todo dia, né? Então Vou fazer a babyliss Com essa aqui Que é média, né? Enfim Já me ensinei aqui no canal Como é que eu faço Então eu vou só acelerar O vídeo pra vocês Dá pra perceber Que o cabelo solto Tá oleoso E a minha técnica é Pegar um pouco de talco Passar isso mesmo Gente, na mão Passar na mãozinha Pra que eu não quero cagar A pôr toda aqui Esfrego um pouquinho na mão Faz isso em cima da pia, tá? Porque eu não tô na pia Então vai ficar assim E você vai passar No cabelo todo Pronto, a gente Parece que esse cabelo Foi lavar até agora Aí eu passo também aqui, ó Porque meu cabelo é muito Olhoso Estou dificuldade aqui também E eu vou fazer o penteado Que eu irei levar comigo Para isso Então Não vou pentear muito Porque senão Minha bíblia vai sair Mas basicamente É esse aqui Que eu vejo Muito a malha fazendo Eu pego uma parte daqui, ó Daqui de dentro Por quê? Porque meu cabelo é muito fino Então, tipo, se eu pegar só um pouquinho aqui Nem aparece muito Pra engrossar, né A trança falsa, né No caso que eu tô fazendo Eu vou enrolando ela Tá vendo? Ó, de ladinho De ladinho assim Vou pegar um grão Vou prender Depois eu venho aqui Nessa aqui também Tá vendo? Vou pegar bastante ela Até aqui Metade da cabeça quase E eu vou enrolar E fazer o meu outro presenho Que é colocar O cabelo aqui dentro, gente Se você ficar Quanto mais você enrolar Mais enrolado ele fica Então Fica bem bonitinho E aí E aí E aí Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Se você gosta, já clica em gostei aqui Comenta o que vocês acharam Que é muito importante pra ver se eu continuo gravando vídeo desse tipo Então não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito E é claro, já deixa o seu gostei aqui embaixo Comenta o que vocês acharam E até o próximo vídeo